Para você que está procurando informação a respeito do ME1, para estar ativando o Mercado Envio Zoom na sua conta do Mercado Livre na presente data, 14 de 8 de 2024, fiquem aí que eu vou dar a dica para vocês. Salve, salve jovens! Bem-vindos a HeartFest, nosso canal oficial no YouTube. E hoje eu vou procurar ser breve e explicar para vocês a respeito do ME1, que é a nova, não, a antiga modalidade mais antiga do Mercado Livre, aonde o frete de envio fica por sua conta. O Mercado Livre teve uma atualização hoje, no dia 14 de 8 de 2024, está disponível hoje para estar ativando via formulário, solicitando a sua ativação do ME1. Não sei se no futuro ou em breve eles vão retirar, mas vou estar explicando como funciona e como está fazendo agora. Não vou dar muitos detalhes a respeito do ME1, tem bastante informação na internet aí para vocês, para procurar fazer um vídeo breve. Vou dar e explicar aqui por cima, tá? Como é que vai estar funcionando, tá bom? Primeira coisa, para você estar ativando, solicitando via formulário, ativar o ME1 na sua conta, você tem que ter uma integradora de frete dinâmico homologada pelo Mercado Livre. Tem diversas integradoras, tá? Eu utilizo aqui a Tray, que é o e-commerce, eles têm a integração via ME1. É só pesquisar no Google aí, integradoras com ME1 no Mercado Livre, que tem várias, deve ter até gratuita. Essa integradora, na verdade, ela vai estar enviando para o Mercado Livre o peso e as medidas do seu objeto para você poder estar calculando o frete direto para o cliente, tá? Isso aqui, esse ME1, a ideia dos caras, é para você que envia grandes objetos, onde o Mercado Coletas não aceita, ou objetos inflamáveis, objetos que estão a combinar com o vendedor e o Mercado Livre não tem, não aceita o Mercado Coletas. Então, você envia por sua conta, via correios, ou transporte, ou o que você quiser, tá bom? Então, vamos lá. Tem que ter essa integradora, tá? Depois, você tem que ter uma transportadora sua própria, pode ser um contrato direto com os correios, tá? Você tem que garantir que a abrangência de entrega vai ser todo o território nacional. Logo, a gente está falando de correios ou transportadora, tá? Ter reputação verde e, no mínimo, 300 vendas nos últimos 60 dias. Tem que estar nessa condição para você poder habilitar e solicitar o ME1, tá? Vai solicitar, você vai preencher esse formulário, eu estou deixando o link aí embaixo na descrição do vídeo, tá? E você também, no formulário, no final, você tem que fazer o download da tabela de contingência. Tabela de contingência é o quê? É uma tabela básica, onde você vai informar para o Mercado Livre os fretes básicos, no caso da integradora cair. Vamos, por exemplo, você está fazendo integração com os correios. E, naquele momento, os correios... Cai o sistema dos correios e não tem mais como notificar o cliente na hora do cálculo do frete. Nesse momento, o Mercado Livre vai subir essa tabela em Excel, que chama tabela de contingência, e vai utilizar aquela tabela como base. Então, o pessoal costuma colocar uma tabela base mais cara, que o comum, que é só no caso de emergência, no caso a sua integradora caia o serviço, tá? Como funciona? Aqui está o formulário. Ó, deixa eu diminuir. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Deixa eu diminuir. Me diminui aqui. Vocês vão acessar esse formulário. Esse formulário está disponível na data de hoje, não sei no futuro, tá? Aqui você vai colocar o seu e-mail, o seu código de vendedor ID, tá? Para localizar o código de vendedor ID, eu fiz um vídeo explicando como é que faz isso, tá? Vou deixar aqui também na descrição o link desse vídeo, como você localizar o seu ID. Nome da loja, o estado que vai sair o pedido, sortimento da loja. A gente está falando na sua categoria principal. Vamos dizer que você venda várias coisas, mas a sua categoria principal é eletrônico. São eletrônicos, qual porcentagem de itens pesados representa a sua loja em relação a tudo. Um link de um anúncio que está nessa condição. Se você entrega em todos os estados. Se você, ele está falando se você tem uma logística própria, a entrega é sua ou ela é contratada. O prazo médio, tá? A porcentagem, isso aqui é tudo coisa básica. Integradora de frete de nome como ligada para o mercado livre. Aqui ele já dá as integradoras, tá? Animarket, Hub, Intellipost, Vtex, blá 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 blá. Eu sei que a Trey faz também. Vocês podem colocar aqui qualquer uma delas e depois informar que é a Trey. Acho que de todas aqui, a mais conhecida é a Intellipost, né? Bom, que seja. A integradora de pedidos, no caso, você coloca a sua integradora. Se tem tracking, beleza? Aceita, aceita. E aqui você faz o download da tabela de contingência, tá? Deixa eu ver como é que é o padrão dela. Ó, tabela de contingência sem segredo nenhum, tá? Inclusive, eles já têm até alguma coisinha aqui por cima. Alto preenchido. Beleza? É dessa forma. Não sei se vai continuar, mas é assim que você habilitar hoje o ME1 na sua conta do Mercado Livre. Um abraço. Fui. E aí